E depois de ter dado uma bolsa para o Davi, olha só o que a Vanessa falou sobre ele. Mas não tem jeito, a Vanessa é vacilona mesmo. Quando todos pensaram que o jogo ia virar, que ela ia mudar sua postura, olha só o que ela falou. Após o jogo, ela se juntou a uma turminha e ela disse que o Davi já pode desistir do jogo porque ele ganhou uma bolsa e ganhou comida. Gente, é muito ridículo a fala que a Vanessa tem, que o Rodriguinho tem, quanto a pessoas que não têm tanto dinheiro quanto eles têm. Mas olha só o vídeo dela falando isso. E pelo jeito, o pensamento dela quanto a Davi continua a mesma coisa e nada vai mudar. Ela deu a bolsa para ele porque sabia do sonho dele, porém ela continua tendo a mesma visão sobre o Davi e vai continuar aí com essa rincha com ele. Pelo que nós estamos vendo da atitude de Vanessa em relação aí à sua treta com o Davi.